O conflito O conflito por que estamos passando é o último que teremos neste mundo. Achamos-nos no meio do mesmo. Dois partidos estão lutando pela supremacia. Neste conflito não nos é possível ficar neutro, ou ficar de um lado ou do outro. Se tomarmos posição do lado de Cristo, se reconhecemos diante do mundo por palavras e obras, estaremos dando um vivo testemunho quanto àquele que escolhemos a servir e honrar. Neste importante período da história terrestre, não nos podemos permitir deixar em incerteza quanto ao lado que pertencemos. A fim de obter a vitória sobre qualquer assalto do inimigo, precisamos lançar mão de um poder que se acha fora, acima de nós. Importa mantermos constante e viva ligação com Cristo, que tem poder para dar vitória a todas as pessoas que mantiveram atitude de fé e de humildade. Como os que esperam receberam receber a recompensa ao vencedor? Cumpre-nos avançar na luta cristã, embora a cada passo em frente encontraremos oposição. Não devemos ceder nenhum ponto em que já obtivemos a vitória. Com vencedores, devemos reinar com Cristo nas cortes celestiais e precisamos vencer pelo sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho ao vencedor. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Tchau!